Eu escolhi a música porque eu acho ela uma música bem forte. Eu gosto muito dela. Ela cresce bastante, ela tem uma emoção muito forte. O grande desafio que eu acho que eu vou ter com essa música é porque ela é alta pra caramba. E aí tem que ficar esperto pra não errar na afinação. O brega é o estilo que atinge qualquer um. É aquele estilo que a gente ouve e a gente ri, a gente canta. É o estilo do povo. Saulo Roston canta, aguenta coração. Coração, diz pra mim. Porque é que eu fico sempre desse jeito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei, eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você afronta e esquece que você Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Saulo Olha que a gente se conhece A gente se conhece tem dois anos Desde a temporada passada E eu percebo nitidamente o quanto você deseja ser um ídolo Porque a tua emoção e a tua garra A gente vê estampado sabe aonde irmão Dentro do teu olho Maravilhoso Saulo 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 O bacana é que a gente vê tudo isso Dentro do teu olho E dentro do teu coração Você agora cantou com coração E eu vou dizer Você é um cantor romântico Lindo Maravilhoso E O arraso Lindo Parabéns Você me deixa orgulhosa É isso Quando a gente Junta uma música popular Que todo mundo sabe Conhece Gosta E alguém que cante bem E tem carisma Como você É sucesso Que honra meu Saulo Você está prontinho Eu acho que o Público vai descobrir você É uma questão de tempo Vai chegar lá Se Deus quiser É Saulo Aguenta coração Saulo Rostam Saulo Você chegou Ao top 6 do ídolo Sinceramente Você acha que você tem talento Tem condições Pra ser o novo ídolo do Brasil Levar essa competição Vamos ver E aí Eu acho que eu dei Mas não sei né Quem tem que Responder isso pra mim É o Brasil E o Brasil Vai responder O Brasil vai responder Com certeza A partir de agora Porque o Saulo Está entre os 6 melhores Do Brasil Pra ele ser um dos Grandes finalistas Só depende De você Então vote Ligue agora Para o nosso portal de voz 0 operadora 11 7428 2828 Ou mande um SMS Com o Saulo Para 43656 Pelo seu celular Valeu Saulo